Estamos presentes no evento de apresentação do Astro Bot, promovido pelo PlayStation Portugal, e vamos descobrir o que é que o pessoal acha do jogo. Eu neste momento já o acabei, acabei há mais ou menos 25 horas, e eu achei que ainda tinha muito para explorar, ainda estava muito bot para apanhar. Voltaram a expandir para termos todo um jogo ainda maior para explorar, e acho que fizeram muito bem. Acho que é provavelmente um dos jogos que melhor faz o potenciar de tudo o que aquele comando e esta consola tem para oferecer. É aquele jogo de plataformas que não enganem ninguém, portanto é um jogo com a sua simplicidade, muito bonito, em que não precisas de perder tempo a ler textos para aprender as mecânicas, jogo entrega-te, tudo de uma forma muito simples e intuitiva. Eu achei que o jogo, a nível de jogabilidade, por exemplo, que é o que acho que mais sobressai neste jogo, por o uso do comando da PlayStation, como nenhum outro jogo consegue o fazer. E eu acho que isso é incrível, e a nível de diversão é um 10 em 10. Sentes uma evolução, um crescimento, e vê-se muito daquilo que foi as coisas boas de Astro's Playroom a serem transportadas para a Astrobot, a serem melhoradas, e montes de coisas novas a serem adicionadas, para tornar esta uma experiência única. Já para não falar da parte nostálgica toda que nos traz, é um miminho para qualquer fã de PlayStation, e uma carta de amor ao legado da PlayStation também. Ainda só vi os vídeos, fiquei muito curiosa, porque pelo menos aquilo que eu gostei, principalmente da primeira experiência com a Playroom, era a sensação do DualSense. Isso para mim foi o que mais me marcou na aventura da Playroom. Agora percebo que este é um bocadinho maior, tem muito mais história, mais conteúdo, portanto estou ainda mais na expectativa para perceber o que é que vai acontecer nessa jornada. Mas a sensação espero que esteja lá, porque foi indescritível. Olha, o Astro's Playroom deu-nos um vislumbre do que é que era a potencialidade da Tima Sobe a desenvolver um jogo de plataforma extremamente criativo. Ainda hoje no artigo dizia que a grande crítica que tive ao Playroom foi que era demasiado curto, porque nós só queríamos jogar uma experiência, um full game, um full release, com este tipo de criatividade. E a Astro Bot é isto mesmo, é de um nível de criatividade de game design estrondoso, prestando homenagem também a toda a história da PlayStation. É um excelente jogo familiar, e neste momento é o meu grande candidato a jogo do ano. Vou querer jogar, mas já joguei outras versões deste jogo, inclusive a versão em realidade virtual, que me deixa um bocadinho zonzo, é verdade, mas eu adoro o jogo, adoro a personagem, adoro os universos por onde ela se move. E se tem aquela pontuação maluca, vamos ter que jogar este, não é? Concordas então com a Metacritic, ou seja, com o agregado de críticas que há atualmente, 94% de score ao jogo? Sim, e até espero que este jogo sirva também para ensinar, ou aliás, até para enviar uma mensagem interna, não só para a PlayStation, mas também para repensarmos o estado da indústria, especialmente as grandes empresas, os AAA, que temos estado a passar por um momento conturbado, de indefinição, eu acho que as escolhas notoriamente não são aquilo que se espera de jogos game as a service, ou live services, isto é aquilo que toda a gente quer, um jogo de uma qualidade estrondosa, mesmo que seja uma experiência de single player, mas com este nível de qualidade, e é bom ver um platformer como este, novamente a ganhar espaço e a ganhar destaque na PlayStation, porque é algo que eu também falei, é que parece que quem fala da PlayStation nos dias de hoje esquece que há um histórico muito grande, de grandes séries de plataformas, que fizeram um grande sucesso, que marcaram até as vendas nos consoles da PlayStation, e agora temos o Astro Bot a ir buscar 30 anos depois esse histórico. Acho que é importante ver tudo um pouco, não é? Acho que há público para qualquer estilo de jogo que seja, acho que é importante ver estes jogos que são isto mesmo, é este o jogo, é este o Pagas, isto faz-nos ter a oportunidade de divertir e jogar, não é preciso pensar como é que vamos tirar o rendimento deste jogo a X anos, não, acho que às vezes é só isto que faz falta, um jogo simples, que os seus gostem de jogar e que se divirtam, acima de tudo a ser mais importante. Nota máxima pelo jogo recomendado. Dei 10, 10 ao jogo, para mim é um dos melhores jogos do ano até agora. Eu coloco, aliás, o grande elogio que faço é comparo a Super Mario Galaxy, e isso é dizer muito. É um daqueles jogos que não tem falhas, não é? Eles pegaram o que já tinham feito no Astro Bot a ir rum, e tornaram-no num jogo muito maior, e que eu acho que vai de acordo com aquilo que toda a gente procura. E aí